Olá, eu sou o Carlos Vieira e no vídeo de hoje vou apresentar um site de pesquisas pagas que afirma que você pode ganhar até 300€ por mês. Mas será que isso é realmente verdade? Continua assistindo para saber a resposta. E se ainda não é inscrito aqui do canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O site é o SurveyLama, que paga até 10€ por pesquisa e que tal como já mencionei, afirma que é possível ganhar até 300€ por mês. Eu inscrevi-me no SurveyLama e se você também quiser inscrever-se, pode usar o link disponível abaixo na descrição. Até ao momento ganhei 471 pontos, que aqui no site são denominados de Lama Points. 1 LP equivale a 1 cêntimo e são necessários 2000 LP para ganhar 20€, que é o montante mínimo para poder levantar os ganhos via PayPal. Clicando em Acesso Minhas Pesquisas, tenho acesso às pesquisas disponíveis para responder, que informam o tempo estimado de duração e quantos pontos irei ganhar. Relativamente à afirmação de que pode ganhar até 300€ por mês, a palavra importante aqui é até. Porque o site não diz que você vai ganhar 300€ por mês, mas sim até 300€ por mês. Por isso, se ganhar 5 ou 10€, ou outro valor qualquer até 300€, a afirmação passa a ser verdadeira. Obviamente que ganhar 300€ por mês respondendo pesquisas online é praticamente impossível. Ainda mais apenas num único site. Contudo, dependendo do seu país e perfil pessoal, é possível sim ganhar algum dinheiro extra. E o SurveyLama pode ser uma boa opção, porque no Trustpilot tem uma classificação boa, 4.1 estrelas, o que é um bom indicador de que estamos perante um site confiável e que realmente paga. É tudo por hoje, e assim que conseguir fazer o meu primeiro levantamento do SurveyLama, irei publicar um vídeo de atualização. Abraço e até ao próximo vídeo.